A primeira Olimpíada das escolas municipais começou hoje. A abertura contou com a execução do Hino Nacional Brasileiro e de Casa Branca e as crianças deram um show de emoção em quadra. Ana Volpone, casabranquense e ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, é a madrinha do evento e entrou com a tocha olímpica no ginásio. Todos os participantes fizeram um juramento para competir com muita garra e respeito ao próximo. Onde o esporte está eu me sinto super orgulhosa. Eu acho que é uma transformação para as crianças, uma ferramenta positiva. Eu incentivo muito estar no ginásio, ver criança, eu acho que o lugar da criança é no esporte. Então nós que vivemos essa vida, temos que continuar incentivando. O campeonato faz parte da programação do aniversário de 205 anos de Casa Branca e acontece nos dias 17 e 18 de outubro. Com jogos de vôleibol, futsal e atletismo, as escolas municipais, que possuem terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental, estão participando das competições no ginásio municipal durante os períodos de aula, na manhã e tarde. Como a gente vai ter o Jóri, os Jogos Regionais o ano que vem, em Casa Branca, e o ano que vem é ano de Jogos Olímpicos, que vai ser no Japão, a gente quis fazer com que as crianças da rede municipal envolvessem no espírito das Olimpíadas, entendessem como funciona o trabalho em equipe, a cooperação, o respeito ao adversário, o respeito aos colegas e ver como que é o clima dos Jogos Olímpicos. Chame a família e os amigos e venha torcer com a gente. Chame a família e os amigos e venha torcer com a gente.